Bom, aqui nós estamos na altura do quilômetro 3 da estrada do Vista Alegre nas encostas do Vista Alegre e como podemos verificar o acampamento dos funcionários da empresa responsável pela introspecção e esses são os cortes que eles vêm causando na mata fazendo essas introspecções e pesquisas sendo que esse aqui é um dos morros onde será cavado um túnel, se não me engano é o túnel 2, esse aqui ou 3, onde provavelmente passará um viaduto ali aos pés da serra sobre o condomínio Quintas da cidade, mas olha o tamanho da picada que eles abrem no mato eles vão cortando a mata cerca de 100 metros mata dentro está aqui todo o maquinário, sondas como foi denunciado na audiência pública na Assembleia Legislativa no último dia 14 de abril antes de ser aprovado o licenciamento eles já estão fazendo análise de solo como o professor mostrou, isso é totalmente regular foi demonstrado em outros pontos as mesmas sondas de introspecção está aqui, todo o equipamento aqui nas encostas da estrada da Vista Alegre dentro da área do PEC sendo que tudo isso está proibido haja visto, não há ainda o licenciamento prévio concedido pelo CONSEMA para se iniciar essas introspecções e causar esses cortes na mata quer dizer, se não for aprovado, mudar o traçado novamente houver outro embargo a ferida na mata já está causada embora ela se recupere, não seja de grandes proporções mas mesmo assim está aqui comprovada a agressão a Serra da Cantareira amanhã amanhã mais nenhum mistério acima do ilusório o astro nem vai brilhar amanhã amanhã a luminosidade cidade alheia as いる a 18 13 15 15 15 15 12 16 15 Amém